Olá pessoal, agradeço aí que vocês que curtem meu canal aí, vamos lá, meu cliente trouxe essa coroa, ele tem um pé de vela SLX para você se localizar, duas velocidades, está aqui a bike dele, pé de vela SLX, duas velocidades na frente, dez atrás, ou desculpe, onze atrás, então você tem aqui o pé de vela SLX, duas coroas na frente, essa aqui é a coroa menor, vou mostrar para você, e essa aqui é a coroa maior, e não estava dando acerto de jeito nenhum na hora da passagem da marcha das coroas dianteiras, ou ela entrava e na entrada ela ficava rateando, ou ela fazia isso na hora de ir para pequena e tanto faz, e por aí vai, por aí segue, e ele disse que essa coroa aqui que ele me trouxe para instalar era de onze velocidades, e eu teimei que não, porque pelo olho eu já vi, é mais grossa, dá para ver aqui, a estrutura toda é mais grossa, mas principalmente os dentes que é o que interessa, bom, aí o que eu fiz, ele foi lá, falei para ele, compra outro se quiser que fique bom, ele foi lá e comprou, e eu medi com o paquímetro, que deu diferença de um milímetro dessa aqui para essa, essa aqui é menor um milímetro do que essa, detalhe, essa aqui é a coroa dez, e essa é onze, tá, para corrente de onze velocidades, e essa para corrente de dez velocidades, a pessoa acha que pode fazer qualquer tipo de adaptação, e não pode, por quê? Porque dá problema, então, quando você for instalar na sua bike, ou na bike de algum cliente, coloque o equipamento certo que foi feito pelo fabricante, se é de onze velocidades, põe onze, se é de dez, põe dez, esse aqui deu problema, tá, novinho, o cara podia usar isso aqui para vender, né, e ia ganhar uma grana boa, porque é caro, tá, ele preferiu instalar, e não deu certo, teve que comprar a de onze, a de onze é bem mais fina, se você olhar, ó, dá uma gravada aí nessa imagem aqui, ó, e agora eu vou pegar o outro e vou colocar aqui para você ver, olha a diferença, tá vendo a diferença? O corpo é maior, e o dente é bem mais grosso, ó, como ele é mais grosso, tá vendo? Então, a corrente de onze velocidades, ela é feita para um corpo menor e para um dente mais fino, certo galera? Um abraço para vocês!